Olá, aqui é o X. Primeiramente, olha quanta estrela esse... Esse... Como que é? Esse é... O Suzano tinha. É... Hoje eu vou jogar de Sylvanus Guardião. Estamos contra ou um Rendal e um Sylvanus, ou uma só e um Sylvanus. Os dois seriam muito caros de enfrentar de todos os jeitos. Tá, eu vou mandar botinha a minivião mesmo. Esse aqui... Ah, e ativo? Eu vou de Shell, eu acho. Shell, vambora. Aí sim. Mano, tem uma medusa e tem muito dano, só que o nivião dela não é tão bom quanto o nivião da Sol. Porque a passiva da... Da... Como é que chama? Da medusa for... É... Da medusa, tipo... A passiva da Sol, no máximo, bate muito. E a medusa só tem um básico normal. É um Rendal, fodeu pra caralho. Ah, a passiva dele parece na cabecinha do Sylvanus, engraçado. Ele tem Switch 2, então a nossa parte é melhor que a deles. Tipo... A espada tá ficando aqui, ó. Boa demais, pô. O Sylvanus vai morrer quando a gente tá fazendo... Tancando os bases na medusa. Vem, cuzão. Vem, cuzão. Vem, cuzão. Vem, cuzão. Foda, tá achando que sou quem? Você também! Tá olhando por quê? Tá puto por quê? Não acho que eu vou te matar não? Ahn... Beats Hang... Eu, hein? Quem ligou FortiBlood? Eu hand down. Mea 2? Realmente eu vou pro mea 3 nível 2, só que como a medusa já morreu e não vai ter trocação agora... Tá de boa pra usar mea 2... Vou testar uma coisa aqui, usar mea 3 no normal cast. A única coisa do jogo que eu coloco no normal cast. Na real, a onda roa eu também coloco no normal cast. Não quero Talat de Hit porque eu quero... Meu Guardian's Blessing. Na real, no normal cast eu não vou conseguir jogar. Tem que colocar Quick. Amo Tsubanen... Pra mim? Errei! Ah, tem que ser mais ou menos meio foda essa etapa porque ela é muito curtinha e... né? A considerar o setup com a sua 1 fica bem de boa, mas... Sem a sua 1 fica difícil acertar. Mas é melhor você tá sem a sua 1 porque tipo... O cara... Você dá... O puxão... E dá o root logo no seguinte. Ah, vagabundo. Medíbrou. Essa 2 dele dá slow... Eu já falei isso no vídeo que eu tô de renda. Não faz nenhum sentido porque tipo... É só uma coisa a mais que eles inventaram pra colocar no kit dele. Porque não precisava de ter slow. Eu sinto isso em muito God de novo. Tipo, os God novos tipo... Ele sempre enfia uma coisa a mais na skill pra tipo... Pra o God ficar mais forte. Ai, eu morri. Não confundi, né? O cara já se apresentou. Só aceito. Vou fazer... Grevas. Tem um dano encheek lá. Bora. Grevas é bom quando tipo assim... Ah, por exemplo. O Sylvanas tem dano encheek. O Suzano tem dano encheek. Tipo assim... Sempre é bom fazer Grevas nessa situação. Porque, né? Estaca a passiva dela rápido. E você danca mais. Eu não quero morrer muito, né? Nós com um God que morre com muita facilidade. Que é o Sylvanas. Será que eles já roubaram o nosso Bluff? Não roubaram nada. O inimigo está perdendo. Certo! Isso não é bom. Pegou o roxo, caralho. Daqui a pouco eu começo a relacionar. O foda é que a Mendoza fica sozinha contra o Reyndal, que é um boneco bem roubado. Mas é a hora de ter que se virar, né? Um pouquinho. Iluminam logo! Ah, eu vou deixar o ator. Iluminam logo que eu vou pegar nível 5. Curar ela. Ok, ela vai dar B. Então recuo. Mano, se eu tivesse pegado nível 5, um segundo antes de essa fight, teria dado bem melhor. Porque eu estava nesse Reyndal e ele forçava um ativo dele, pelo menos. Eu quero a Lash Hit, eu quero que você limpe pra mim. Vou pegar mais uma wave com ele e vou rotacionar. O inimigo está perdendo menos. Aí é só a discordia todo ano de voltar pra fight. Eu não vi que o Sylvanus saiu. Sou louco, louco! Sou louco, ó de roubado! Ah, discordia chegou perto porque ela não viu o Nenza lutado. Como que eu acho que ele fez desse Red aí? Ah, mas que troca, o Sylvanus não morreu? Não. E agora eu vou fazer... Vou tomar dois itens. Tebas pra destacar a defesa. O ruim de Tebas é que o meu começo é meio papel. Só que depois que eu destacar fica bem bom. Mas eu morro de normal. Olha que coisa mais troll! Que porra de build é essa aqui? Vamos supor assim. Eu sei jogar o Sylvanus sem jogar Smash em geral. Vamos supor que você é um cara iniciante e você é um cara iniciante no Smash que você se interessa em jogar suporte. Você compra o Sylvanus. Aí tu vai na item popular e tem essa build de merda aqui. Isso aqui é uma build pra Sylvanus do dano, velho! Que porra de build é essa, cara? Ó, louco! Matou de novo, cara! O cara tá pica, hein? O cara tá pica. Vou guardar aqui pra Medusinha. Foi Sylvanus, tudo bom? Acho que eu já vou guardar a gold. Aqui tem uma arda da gold! Achei pra esse inimigo aqui ajudar a Medus Coredean. Não sei aonde eu guardo agora. Não vou guardar recuado pra ela. Se ela quiser guardar recuado pra ela é ela que eu guardo. Vou curar o meu amiguinho aqui. Recalcado. Olha lá, depois do mid do early game, tipo, da lane, você começa a farmar mais com um mid. Tem mid que não gosta, mas você é o suporte, você tem que arrumar a farm em algum canto do mapa, e infelizmente é o mid que vai ter que dividir com você. Eita porra, ela luta nos humanos. Foi precoce a saúde dela, mas tudo bem. Tanque a ult dele, nice! A ult dele bugada, que dá epilepsia. Vem cá, Mikakurinha! Fudeu! Eu acho que um dos seus inimigos já explodiu. Pai deu merda. Oh não! Um dos seus inimigos está morto! Ok. Deu muita merda se o Susan chega. Susan é muito roubado, vai tomar no cu. Como que ninguém morreu, verdade? Todo mundo na merda da merda da merda da merda. Sai, tardado! Fala no cu do seu boneco. Mano, o Susan é muito idiota, velho. Ele está muito forte. Tipo, o Godin, assim, não o play... Não o Godin nesse jogo. O Godin é muito forte, velho. Quando eu pego o Susan e o Susan em Casual é muito fácil de ganhar. Não sei. Tem sempre que dar uma nefandinha nele de algum jeito. Não sei qual tipo de nerf seria bom nele, velho. Não deixar ele inútil. Vamos lá. Cara, como que ninguém morreu naquela fight, velho? Não sei se é troll. Não tem isso aqui. Foi pro espaço. Morreu. Morreu. Ah, eu preciso fazer esse movimento. Ah! Ah! Caraca, que dano essa só? No... No... Na discord. Ok. On my way! Quase que ele morreu. Como que eu defendo ele disso? Não. Ok. 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 Hand down. Caralho. Fazer defesa em aura. Levar uma sentry. E bora lá. Caralho. Tá dando muito ruim. Não sei por que. O tempo todo tá dando ruim. Tipo, nunca dá uma fight que é média, meia, meia. Tipo assim, pior pra gente. Matamos o Susan, mas perdemos dois. E perdemos a torre ainda. Hand down os ult dele lá na discord. Suponho que ele seja sem beats então, né? Porque... Ela não tomou um ult em si. É uma coisa do Reinaldo muito roubada, velho. Tipo, dá muito tempo pro time dele... Pro time dele atacar. Morreu. Não tem como fugir de um gank de um... De um Susan, quando citar de seu... De God sem pulo. Um pequeno garoto me disse. Calma! Calma! Que demora pra fazer um buffer. Silvano sem blink é tão bruxante. Trocando aqui de lugar lá já. O meu blink sempre fica no primeiro. Ah. Ah. É, show'em quem é o boss! Eu defendo a linha middle-lane Minha cora não chegou nela? Que maravilha! Tá feita aqui, né? Porque eu ia lá Não, Beloni, não faço não Eita, morto Eu puxei ele e... eu não entendi nada agora Não sei que eu matei ele Eu puxei ele, mas acho que ele morreu no meio do caminho, não sei Uma wave gorda? Peguei aqui sozinho Peguei um kill no Susano E ainda por cima peguei uma wave gigantesca A Battle Head Isso aqui, fazer um brincão, fazer uma Sentry E mais normal, bora Tem um Henry no jogo? Não tem um Henry no jogo Não tem um Henry que não está tão forte 3,900 Eu tenho 2,700 de voo E eu sou seu porro de suporte Estou com mais gosto que a Discord Tá Os Sylvanos deles estão com mais gosto que a Discord Ah, está 0-5 Será que eu assuntivo? Tirei a Sentry dele ali, nice Estou atacando minha tela, mas não está atacando até agora Não consigo pegar uma wave com o pessoal Só consigo fightar, fightar e fightar Valeu bem puxar ele porque ele vai voltar na gente Vai dar ele de novo Vai dar ele de novo Ah... Ah que viro de Israel Que porra é essa? Tá dado? Acho que eu salvei ele com isso. Semana, galerinha! Os aegis... Mata-se usando, filho da puta? Nice! Ah, ele morreu. Será que ele tinha lutado? Vou fazer o crown. Porque a Sol não tá me batendo diretamente, tá batendo nos meus aliados. Tipo assim, essa crown aqui vai dar defesa pra eles quando eu curar. Tipo, pouca, né? Mas é que tem muito mais dano físico. Dois assassins e um Handal. É quase um assassino esse Handal, sinceramente, né? E aí, o cara caiu. Eu acho que é imprecoce. Não caiu? Nézá? Ele tá brigando direitinho esse Nézá. Acabou de lançar a gold, não quero dar de graça. Tomara que o cara volte, né? Eu morro, eu que acho. Ou não? É só você mesmo, eu creio, não tá má, gente? Não, 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 não. Deixe eu passar muito tempo, né? Foi muito bom, né? O cara pulou a porra do meu... Morreu! Taca os básicos! A gente ganhou uma fase com tipo 2x4x5 nem mais, só que o cara tomou DC e não voltou. Opa, voltou! Aí sim, agora dá pra ganhar ainda. O próximo eu vou fazer uma defesa mágica, acho que eu tenho que fazer pestilência. Se a Bela não tiver anti-cura... Ela não está indo para anti-cura ainda, então não sei. Se ela fizer anti-cura eu faço defesa de aura, se ela não tiver anti-cura eu tenho que fazer anti-cura também. O cara é bom! Pelo menos de vez, pode utilizar maconha. A gente tirou em Diaslar, então... Você tem uma barreira mais fácil. Tive uma. Tive uma, tive uma. Tive uma. Tive-se. Tive uma! Tive uma. Tive uma. Mas é bom né, jogar socorros aqui no cargo hoje É corno Me roubou um filho da arco Cheguei, deve dar seu dado discórdia Eita porra, nego tá puto lá na frente Agora eu tenho o curo Tá muito tanque esse cara Por que que eles zoaram? O cara tá full tanque Pega eu, pega eu Ult do hand down, errou Apareceu jogando de hand down Arrgh Acho que a gente pegou o Pyro pelo menos Começou a minha defesa mágica logo aqui Minha aura de chance de cura Eu queria muito que eu não fiz a chance de cura Só que ela deve estar indo pra Nemeia Ahn... não É... Fazer esse daqui Fechei lenço Tô tranquilo, tipo, os cara vem me focar Só que eu não morro Não tomo muito dano Ahn, do hand down Tá tirando uns 600 de dano só de mim Fica com uma build meio merda, né? Tipo, build de assassin Nos carry bate muito em mim Não bate nada Por enquanto tem certeza que você tá tendo os brindos Minha doida já dá 50 posição Com esse aqui dá mais 20 Eu dou 70 posição de cada Pra quem eu curo Só com uma skill Quase caindo aquilo ali Caiu, boa Tchau 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 Eu acho que eu melhorei Isso, tanquei, tanquei tudo pra essa Medusa Oh, vagabond Ah, f*** my ass Sem vida A gente joga bem Agressiva Solou o rapaz lá mais vezes Foi solada, foi Só que tipo Ela tem a carta na manga Tipo assim Ah, ele é boneco roubado Eu sou boneco que não é roubado Ela tá bem balanceada Se pensar bem Ela não pode dizer que não tem Não precisa de nerf Nem de buff Se bufala fica muito forte Se nerfala fica muito fraco Esse cara quer dar um shot Com a costa rendal Com essa build de tudo Full power Eu vou voar Enemies spotted Deixa eu guardar essa porra aqui, já guardaram Ih Foi o Ibidus do Heimdall Morto Não tenho shell, não tenho cura, não tenho cura agora, ele morre pra minha cura, se pá Morre nada Vem cá, vem cá, não tenho cura, não vai ter cura não Cara, a gente já fez WTF? Ele veio no meu corpo e riu quando eu me engancou, esse filho da puta, toma taunt também, toma uma leitada Uh! Zemeaute fica imuneaute dele, holy shit, foi muito sem querer isso Não, fênix, mais um tiro não, porra, caralho velho, a fênix deu mais um tiro, toma meu Uh! Riden que é o item roubado, quando eu ultava vai ficar com um shield muito grande, porque eu to com muita defesa, será que se eu usar a minha 2 e ultar meu shield maior, porque minha defesa fica maior quando eu uso minha 2? Então a ideia é usar a 2 e brincar e ultar, ai vai ter um puta de um shield, com 140 HP a mais, no lugar da bot eu não sei o que eu vou fazer, mas suporte normalmente foca em upar os ativos, pra depois upar, usar a bot e cair 500, diferente dos outros, porque eu prefiro trocar bot com um God Carrier, agora quando é suporte é melhor upar os ativos Vou trocar a bota pra Relic Dagger, Relic Dagger é muito bom Na real geralmente eu faço ela antes da bota, antes, depois do... Anda porra! Depois disso daqui, mas eu perdi uma hora de defesa física, porque tinha muito físico quem roubou, quem roubou as coisas aqui, velho? Aí ele fez, ó, antes de passar essa Blue, já salveu aqui também Morreu de novo Nosso raid nasceu, e nosso porfa também nasceu Ele tá sendo suzando? Fala que a gente não tem o Neza, né? Mas não dá nada, eu acho Ah, se eu puxo Fala, Fanex Fala, Fanex Fala, 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 Fala Fala, Fala E fica Tá com o item mesclado de dano de defesa no mesmo tempo. Tô com uma fome mano, não almocei ainda. Um bruleiro lá fora, chegou o visita. Como é que eu não usei uma porra de uma Wi-Fi? Ah... Eu não vou upar o blink, porque o blink e o pad é meio que inútil, né? Tipo, só aumenta a mitigação de dano que você ganha. Eu vou blinkar e lutar geralmente, então... Ah, mas você é bem inútil, viu? Blinca... Ganhar mitigação por 2 segundos? Depois que você blinca? Deveria você ganhar move speed, ganhar alguma outra coisa, porque porra... Você vai blinkar... Fora de combate, então você não vai entrar em combate tão cedo. A não ser que você blinque e tome dano instantâneo, né? Que é bem difícil. Com o meteor ouvindo. Vou abrir uma estourinha na direita. Astourinha. A gente vai ouvindo a missão de time de trigo. Vem atrasar. Bem atrasar os inimigos na frente. Tem uma oiva muito grande lá na direita. Tomou pica de árvore aqui esse Suzano. Ela tá meio sem vida, toma a corinha. A gente já gastou 3 UTs nele, mas tudo bem. 4 UTs nele. Os UBs. Tem que atacar o mid, só que tem que limpar os waves. Eu acho que um dos seus teammates explodiu. Foda-se, tô sozinho. Uh, boa! Solado. Uh! Opa! Vendo isso aqui. E eu faço, será, a Relique Dag? Não tô precisando tanto de cooldown nas minhas coisas. Talvez que seja bom, né? Desculpa. Isso aqui vai ser bom. Mas que melhor. Enquanto uma CC eu vou tancar mais dano, então tipo... Aí eu acho que vai ser melhor em geral isso aqui. Tô tanco pra caralho! 325 de defesa física, 250 de defesa mágica. E quando eu uso 62 eu fico com o máximo de defesa mágica também. Eu já tô com o máximo de defesa física e quando eu uso 62 eu fico com o máximo de defesa mágica, ó. Não, não fico não. Ué, tinha... 200, 300, 250 mais 70. Ó. Esse aqui eu ganho 20 de proteção. Esse aqui eu ganho 50. Ah, eu ganho 30. Foda-se, louco. Acho que era 50 que eu ganhava. Tem algum gosto que eu ganhei 50 de proteção, tenho certeza. 200 de proteção. Não, gente. 1. E aí, no seu Holt? Ai, fodeu com o da bunda. Mataram um. Tá chegando. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Tá sendo suzão, não dá pra fazer coisa aqui ainda Beloninha full life Vou curar meus compatriotas aqui Não dá pra tacar o mid? Pode dar merda Vou curar meus amiguinhos aqui Eu acho que tá bom, né? O Susan tá renascendo, pode dar merda Baruleiro do carai pra já Voltei Foi louco O cara matou a sol sozinho lá Se for um fire nasceu, não tem mais o que a gente fazer Pô, meu blink também não tem nada pra fazer mais, além de pôr meu blink Levar a center e bora que bora Com essa ability que eu tofou cooldown e tocou muita defesa Essa ability que é muito boa Uma coisa que nego sempre faz de suporte Tipo, quando a pessoa não manja o que tá fazendo É rushar muito cooldown Você não precisa ter cooldown no early game de suporte Se você mandar uma skill certa Você já desalaia o suficiente pro seu time Pro seu time fazer estrago Então você não precisa ficar spamando skills, spamando ult Claro, você pode fazer botinha de cooldown Mas o Blast Plate não é um item bom pra você rushar de suporte Blast Plate, tipo, muito cooldown não é necessário Uh, achei que ele tinha pegado A coro não pegou nela Ela também, ela tava andando assim, ó Ela tava andando assim, ó Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás Calaia, meu Deus, tá bolachando, cara Calaia, meu Deus, tá bolachando, cara Vamos agrupar Sai da base, filho da puta Ataca, The Titan GG A partir de dia é nice O time jogou bem Fez o trabalho deles Sabe qual era das barra dessas Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Falou, é nóis Tchau 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 Tchau